O casal estava vivendo um conto de fadas, apaixonados, Joane grávida já no oitavo mês e ele fazendo o que mais gosta, que é jogar futebol. Marco Goiano é meia, com uma longa carreira como profissional. Passou por vários clubes antes de chegar ao Fast, um time tradicional de Manaus. A história ganhou outro rumo no fim do ano passado, quando Marco e Joane acabaram infectados pelo coronavírus. Ela teve de fazer o parto às pressas e em seguida foi para a UTI por causa de complicações da Covid-19. Ela está em estado grave e precisou ser entubada. A família acredita que ela teria melhores condições de tratamento em Goiânia e está fazendo uma campanha na internet para arrecadar dinheiro e pagar uma UTI aérea, que custa 90 mil reais. Realmente sou eu que estou pedindo, tá? Então isso aí não é fake não, isso aí não é mentira, isso aí realmente ela existe. Apesar de prematuro, o bebê nasceu saudável. Ravi ainda não completou um mês de vida e já foi trazido de Manaus para Goiânia por uma tia. Aqui ele está sendo cuidado pela avó. Venho pedir ajuda para trazer a minha filha e estar em estado muito grave em Manaus, não podendo assim ser transportada pela FAB. Precisamos contratar uma... Dinheiro para a viagem de Joane até Goiânia em um avião com UTI a bordo. Eu creio que Deus tem tocado na vida dela cada dia pelas orações e clamores que nós temos levantado na vida dela, né? Eu creio que Deus tem tocado na vida dela.